A Praça Cesário Alvim, cartão postal de Caratinga, foi o palco para o grande evento de comemoração dos sete anos da Doctum TV. Centenas de caratinguenses passaram pelo local que oferecia os mais variados serviços, atendimentos e atividades recreativas e de entretenimento. Igor chegou cedo e estava ansioso para participar do torneio de videogame que reuniu jogadores de Street Fighter. Eu achei essa ideia muito bacana, esse evento social para unir muita gente. Agora até as pessoas que eu vou participar no campeonato agora já são até meus amigos, a gente já se enturmou bastante, isso é bem legal. Então você espera que mais torneios como este aconteçam aqui na cidade? Com certeza, espero sim. Seria muito bom ter esses eventos acontecendo em Caratinga. Dentre as atividades recreativas estava a companhia de teatro Galera da Alegria, que ficou responsável por deixar a tarde ensolarada, ainda mais colorida e divertida. A Doctum, além de ser parceira e fomentadora da cultura, eu acho muito bacana, importante também. Não só pelo lado da notícia, pelo lado cultural, então vocês estão em todas as áreas. E eu desejo mais sete, mais sete, mais sete, mais sete, que tenha vida longa a Doctum TV, que sempre melhore cada dia mais. Uma gincana entre escolas animou a festa e fez os estudantes vibrarem a cada resposta às perguntas do Ques. Quantos anos a Doctum TV está fazendo? É uma pergunta chave, hein? Letra A, cinco. Letra B, oito. Letra C, sete. Valendo! Além do bem-estar e do lazer proporcionado à comunidade, serviços de saúde também fizeram parte da ação social, que contou com verificação de pressão arterial, teste de glicemia capilar, avaliação do índice de massa corporal e orientações de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, oferecidos por cerca de 60 estudantes do curso técnico de enfermagem das faculdades integradas de Caratinga. Os cortes de cabelo gratuitos, em parceria com o Instituto Embeleze, foram um grande sucesso no evento. Rosenildo aproveitou a oportunidade para mudar o visual. O movimento eu encostei aqui. Vale a pena? Valeu, né? Vou cortar o cabelo gratuito. Nós ficamos bastante felizes com o convite, né? Participar do aniversário de sete anos da Docton. Sabemos da importância que representa essa rede de TV, né? Para a região, para a comunidade e para toda a região. E para nós é interessante porque podemos divulgar nosso trabalho, trazer nossos alunos e formar uma parceria bacana para a gente divulgar também o que nós estamos aqui. Patrícia tirou a sorte grande. Ela foi a felizarda que ganhou o aparelho celular, ofertado pela Cobre Tudo. Você tem sorte, não é amor? Demais. O meu marido é o melhor marido do mundo, graças a Deus. Você tem sorte demais, porque você estava em uma das promoções que tiveram mais pessoas curtindo, compartilhando, marcando amigos e você ganhou. Você esperava ganhar celular? Não esperava pelo fato de que toda hora a conexão do celular caía. Aí eu falei, mas eu vou tentar e quem sabe eu não ganhe, né? E ganhei, graças a Deus. E a viagem, que era a promoção mais disputada nesta comemoração da Docton TV, saiu para o casal Karina e Jefferson, que ganharam as duas diárias no Caparaó Parque Hotel, uma cortesia da Tour Brasil Viagens. O sucesso foi sensacional. Eu não esperava por esse sucesso. Teve, em média, mais ou menos 1.500 curtidas e compartilhamentos pelo Facebook. Foi uma participação muito bacana. Foi uma parceria interessante junto à Docton TV, que está fazendo sete anos. Campeonato de supino, orientações e serviços oferecidos pela Casa do Cidadão, Balcão Legal e até ações voltadas para regularização das micro e pequenas empresas, fizeram parte desta ação social. O vice-presidente da rede de ensino Docton, Pedro Leitão, falou sobre o evento e se mostrou satisfeito com a comemoração. A melhor forma de falar é fazer. E a comemoração da Docton TV não podia ser diferente. Fazendo esse grande evento, um evento aberto, um evento democrático para todas as pessoas, com prestação de serviço, com muita alegria, com muita animação, com muita juventude. E eu acho que esse é o espírito da Docton TV, uma TV que há sete anos inaugurou uma nova forma de fazer em TV em Caratinga, com um profissionalismo impecável e que só nos dá orgulho cada dia mais. E para encerrar com chave de ouro, um grande show com a dupla Leslie Lauren coroou a tarde festiva dos sete anos da Docton TV. E para encerrar com chave de ouro, um grande show com a docton TV.